Chama a fia, fia da fia É a DJ Tc, moleque enjoado Só fica de braço cruzado, observando que tudo acontece É a DJ Tc, mano assim ó Quanto mais fumaça sobe, quanto mais buceta adeus Quanto mais fumaça sobe, quanto mais buceta adeus Quanto mais fumaça sobe, quanto mais buceta adeus Fala como é que procede, fala como é que procede Fala aí, pô Só bala e sarrada louca em todas essas piriguetes Fala comigo que procede Fala comigo que procede Só uma liçada louca Em todas essas perigades Quer whisky? Quer bala? Quer um batonho? Ou tu quer lançar? Cê tá piranha Cê tá no palco de boca Cê tá piranha Cê tá no palco de boca Cê tá piranha Cê tá no palco de boca Cê tá piranha Cê tá no palco de boca Cê tá piranha Cê tá no palco de boca Levanta o copo de whisky pro alto Tá ligado? Naquele pique, porra Fode, fode, fuma, fuma, fode, fuma, fuma, fuma Eu já comi a bia A próxima é a bruna Fode, fode, fuma, fuma, fode, fuma, fuma Eu já comi a bia A próxima é a bruna Ai, ai, ai que da hora Ai, ai, ai que da hora Ela toda peladona Sentando na minha piroca Ai, ai que da hora Ai, ai que da hora Ela toda peladona Sentando na minha piroca Hoje o pai tá chefe, também é que tá tão culão Hoje o pai tá chefe, também é que tá tão culão Copo de whisky na mão Espanha grandeza na boca Dedio pro alto, ela sarrando na minha rola Copo de whisky na mão Copo de whisky na mão PAPAPARA PAPAPARA PAPAPAPA